Olá e sejam muito bem-vindos, sou Aki, galera, bem-vindo de volta a Brasil no Kaiser Hike Vamos continuar nossa campanha, no último episódio, o Black Monday chegou pra gente e trouxe um pequeno debuff Isso aqui me leva a pensar, e a gente tem que tirar isso de alguma forma, Black Monday Provavelmente a gente tem alguma coisa aqui que tirou o Black Monday, isso aqui faz Ah, vai modificando o Black Monday, ó, modifica o Black Monday, modifica o Black Monday Modifica o Black Monday, tá vendo? Vai modificando e trazendo coisas melhores aqui pro Black Monday Ok, então nós temos que eventualmente pegar esses caminhos aí, porque senão a coisa tá feia Ah, por enquanto não dá pra pegar, eu acho, porque a gente ainda não tem esses focos ali e tudo mais Ainda não aconteceu as eleições de 36 e tudo mais, a gente precisa dessas coisas pra decidir aqui Porque no final do dia, no Kaiser Hike, você meio que não decide qual partido de fato vai tomar conta Eu acho que dá até pra manipular, o chat pode até me dizer melhor sobre isso Dá até pra manipular um pouquinho os acontecimentos, mas no geral se depende de alguma eleitoriedade Ah, ok? Infelizmente greve na indústria Ah, aparentemente a guerra lá da China terminou, olha só, ficou bonita assim Cara, essa cor aqui é muito bonita Essa cor aqui é muito bonita, gostei E let's go galera, vamos deixar as coisas acontecendo Eu poderia pedir um pouquinho de aço, deixa eu ver se faz sentido pedir esse aço Na real faz muito sentido, eu preciso desse aço Me dá pelo menos oito aços aí, o stents Oito aços, deixa eu ver como é que tá, nossa produção agora Let's go Quase chega a aço suficiente, né? Quase chega Eu não deveria ter clicado ok, eu simplesmente cliquei ok sem ler Tudo bem, ok, ok, pera aí que a gente vai ler Minor convenience, desse negócio aqui, ok Vamos ver o que aconteceu aqui A morte do Pius 12 E esse cara aqui foi eleito no TUC O que que é o TUC? E galera, isso aqui é a morte do Papa Pius 11, tá bom? E com a morte dele surgiu o Roma aqui, ó Estado Papal, tá vendo? E o que acontece? O Estado Papal aqui Ele meio que, ele tá se colocando como uma força pra tentar unificar toda a Itália Enquanto a força sindicalista, ela é a oposição Ela tenta deixar a Itália do jeito que tá É terrível, oh no Oh, os católicos estão sofrendo Oh no Muito bom Ok, tem algumas fábricas fechando, galera Por causa da Black Molder, tá? Com isso acontecendo Existem algumas fábricas que estão sem lugar pra conseguir exportar os goods dela E por isso que a gente vai remover uma fábrica civil de São Paulo Uma fábrica civil do Rio A gente já não tem, né? E agora tem menos ainda, né? Vem aqui, ó Pum Pera aí Ué, cadê? Uai? Tá bom Deve ter que despausar, né? Agora o KMT e a Índia Socialista Estão sobrepujando o Tibete What? KMT Onde é o KMT? Índia Socialista Que é qual? É um ciclo Nada mudou Let's go Enquanto isso Debuffs Congresso O primeiro congresso internacional Eu não quero ler isso aqui, não Isso aí não é importante Talvez fosse o evento mais importante do negócio Mas não é importante Whatever Eu preciso da eleição de 36 Essa é a grande verdade Só que só vai acontecer mais tarde Enquanto ela não acontece A gente corre aqui Pra pegar o Resource Slot Uma indústria militar Duas indústrias militares Ok Vamos pegar as indústrias militares Primeiro Let's go Charatia Comunismo Comunismo Ah, não tinha reparado De fato Isso aqui é uma federação Tá bom, tá bom, tá bom Tem toda razão Tá bom, tá bom, tá bom Pio 12 Eleito Como o novo Papa Ok Então O Papa Pio 12 Surgiu A gente já vai olhar O que aconteceu Olha a cara dele Meu Deus Esse aqui é o Papa Pio 12 mesmo? Alguém sabe me dizer? Eu não sei Eu não sei como é que era a cara dele Tá bom Ah, o que aconteceu? Nós não temos mais o efeito Da greve industrial Legal Menos ruim Ah, isso aqui O que que é? Ok Esse ano só Tá ficando pior É isso Talvez isso aqui A gente tenha que ler Electronic Mechanical Whatever Vamos pegar mais tecnologia Aqui porque sim E o que que tá rolando aqui? A gente, Portugal Abriu Ah Coronel Fair No Rio de Janeiro Em celebração Aos laços Os laços Aqui entre Brasil e Portugal Enquanto Alguns esquerdistas Clamam Como uma propaganda Vergonhosa Movida pelo Estado colonialista Português Oficiais portugueses insistem Ah, que essa exibição É puramente científica É Puramente científica Em nature É Em natureza Puramente científica E procuram Educar as pessoas Ah Para Para People Nas missões portuguesas De civilizar O continente negro Ah Em comparação As colônias Que estão sobre O governo alemão Dentro da Dentro De terminar A guerra Já começou Outra Esse país Acabou De surgir Não for afetar Em nada Então está tranquilo É Assim Deve afetar Porque aconteceu No Brasil Deve afetar Enfim Basicamente Uma galera Falando Que aquilo Era Puramente Exibicionismo Do Império Colonial Português E já os Colonistas Estavam falando Que Enfim Comparado Com A Idol Não sei o que eles estavam falando Para ser muito sincero Menos 10 de poder político Porque sim Ok Guimarães Rosa Publicou Magma Tá bom Whatever A gente não quer alemã não Vamos jogar um pouquinho Fui ajudar o Agra E pedir 240k De runas Oh no É Vanilla Não Kaiserreich Meu querido Os alemães Concordaram É isso Grant Manuel Bandeira Publicou Estrela da Manhã Estrela da Manhã Era um jornal Tipo Ele tá falando Que publicou Estrela da Manhã Estrela da Manhã Nesse sentido aqui Deve ser Enfim Alguma publicação Algum jornal Alguma coisa assim Mas não era um jornal Jornal de fato Estrela da Manhã Não tinha isso Grant Ok Let's go Os países Afrikan Tão ter presença Ok Fabricamos Incentivos Ok O príncipe Sabatina Aponta o Grand Vizier Pra qual nação Qual nação Não fala Boa sorte Ok Eu quero pegar Isso aqui galera Então let's go Vamos continuar Aqui Deixa eu pegar Mais essa indústria Aqui Perfeito Tem que gerenciar Muito bem Nossas indústrias Muito bem mesmo Porque equipamento É um problema No Kaiser Hike Principalmente no Kaiser Hike Inicial Até onde Eu me lembro Tá bom O que aconteceu A cúpula De guarda Australasian Austríaca É isso? É aqui que tá rolando isso? Não, não é Onde tá rolando isso? Entrou na Intent Australasian Confederation Onde fica isso? Australasian Onde fica isso? Ah Eu não ia saber Essa tradução nunca Vou pegar mais Tech Porque sim Vamos pegar aqui Um Eu quero pegar Essa aqui A frente do tempo Pegar aquela ali A frente do tempo Que a gente tá tendo um desconto Depois a gente pega as outras Atrás do tempo A gente faz uma grana A gente faz uma grana A gente faz um lucro É isso que eu quis dizer Minor inconvenience Não, velho Não, tá zoando O que tem Esse fucking evento aqui Não é possível Esse evento Ele me aterroriza Do Europa Universalis 4 Tipo Infinito, galera Vocês não tem noção Toda vez que você tá Com mais de 100% De De Overextension Dentro do Europa Universalis 4 Você toma esse evento Aqui O tempo todo Tá Não é assim que você toma Ele de vez em quando Não, você toma ele O tempo todo E agora tá acontecendo Aqui A gente tem 9% De suporte de guerra E ele tá me tirando 3 Yes Austrália Eu acho É, de fato Era Austrália A corte dos líderes do estado De Itulio Vargas Ok Let's go Os republicanos estão aqui O uprising dos anarquistas Menos 5 Estabilidade Porque sim Vai ter guerra civil, né? É no mínimo Guerra civil aqui Dois Popularidade do social Democrata Vai dominar toda a América do Sul Por enquanto eu só quero assim Ficar vivo Mais uma cúpula lá em Sião Reino do Sião Aconteceu aqui Ok Concerning Preocupante 60, 70% Aqui no caso Tá sendo 100%, né? Porque vai pegar Manuel Charles Assumiu o controle da Argentina Ó O Manuelzão lá ganhou Controle completo da Argentina É isso, Manuel Tamo junto, meu querido Ainda bem que eu te apoiei, cara É brode Aparentemente eu tenho Fábrica sobrando Que é uma coisa estranha Vamos fazer mais Mais equipamento de infantaria Por que não? Certo? Mais equipamento de infantaria Por que não? A queda do reino da Finlândia What? Tinha reino aqui? É Olha o chapelão do cara, galera O culeiro Maneiro Ok Olha o chapelão do cara O cara merece respeito Só pelo chapelão, pô Ah Outra Outra facada Da influência alemã Ok Toma, Alemanha O que é esse cara aqui? Quem é você? Federação Das 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 Índias Construction Vamos para mais Construction E é isso Let's go Então Eu pensei a mesma coisa Só não queria comentar O Fabio Só não queria comentar Mas eu pensei a mesma coisa O Vargas se anunciou Como um candidato Como um republicano Ok O IBS A presidência IBS Dos candidatos Foram anunciados Ok E o Mangabeira Também Sujou da prax Poxa, é isso Deve ter sido Ai, dai Whatever Não mude nada O que está acontecendo É que simplesmente A eleição está chegando Próximo Escolha Razoável Escolha normal No social liberalista Aqui Július Prestes Ok Let's go Julião O famoso Julião Os aristocratas Tomaram conta Da Mongólia Tá Então a Mongólia Aqui já foi definida Agora são os aristocratas Perfeito Isso aqui é interessante De ver A gente já vai ver O Mangabeira Se reuniu Com os líderes Da FAB Que é a Força Aérea Brasileira Legal Isso aqui é importante Porque isso aqui Vai definir O destino Da Itália Então o Partido Socialista Italiano Ganhou a eleição Interessante Você Acho que é exatamente Esse cara Acho que é exatamente Esse cara Certo Giaco Mateote Exatamente esse cara Ok Giacomo O Giacomo Flanders Se uniu Ao Reichspacht Reichspacht Flanders Acabou de se unir A Rússia A Rússia ainda não tem nada Mas tem Intente aqui também Por enquanto só tem Intente Reichspacht Reichspacht Ah tem o terceiro Internacional Aqui também Ok Renove os arsenais Perfeito E vamos agora Com mais um Research Slot Let's go galera Inclusive Deixa eu olhar uma coisa Aqui Eu já posso pegar Cadê As coisas Ainda não né Eu preciso Dos tranqueirinho Estabelecer isso aqui Vou dar uns Trames Me unir Isso aqui Nada disso aqui Eu consigo fazer Jogou o mod Millennium Down Não Mas de novo Sério Pra publicar no Brasil Ahn O que é Você declarou guerra Na Indochina Na União Indo-Chinesa Cadê 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 Esses caras É German East Asia German East Asia É isso aqui Não Isso aqui é Malásia Hum É isso aqui Meu Deus É aquilo ali German East Asia Declarou guerra Na Indonésia Na União Indo-Chinesa Aqui Vamos perder Né Tem que esse cara Tem debuff Também Até Mandar parar Interessante Legal Será que dá pra manipular Esses eventos De uma maneira Que você quer Que você fortalece Esses caras A Indochina Declarou independência Ok A gente viu Inclusive A guerra Foi por causa disso Os Constitucionalistas Tiveram vitória Aqui na Bulgária E entrou Ferdinand Primeiro O Ferdinand Primeiro É o cara Que tinha Clem Aqui na Romênia Sinceramente Não sei Se é isso mesmo Se ele vem Da Romênia Enfim Não sei que tem Algum rolo Aqui nos Balcãs Você declarou guerra Nesse cara Tá bom Só vai Boa sorte Então A guerra aqui Começou Cara A gente vai ter guerra Vai ter guerra Porque Essas guerras Aqui é tipo As nossas Ou não Menos 30 De What Deixa eu ver Isso aqui galera Aparentemente É um evento importante Bom galera Aparentemente Aparentemente A galera Não quer ajudar A fome Na China É O que não faz muito sentido Porque a gente acabou De ajudar a Argentina O Manuel Aqui O Manuelzão Tomar a conta Da Argentina Vamos lá Damos suporte É brother Só vamos Mas a China não Como a voz Como a gente está Numa democracia E eles decidiram Por não financiar Eu vou mandar o carregamento Porque sim É isso Democracia é isso Galera A Auges Aparentemente Já está decidindo Olha o que está rolando Nossa A Auges é grandão Meu Deus Olha isso Oh não Um Tenente Aqui Não O que é É isso Ok galera Está começando a acontecer Algumas revoltas Aqui Da asa mais esquerda Do rio Tá E o que Acontece É que essa revolta Já começou A trazer efeitos Aqui para a nossa Nação Por enquanto É Ganhar estabilidade Básica De menos 10% E suporte Menos 10% Eu acho que isso aqui Isso aqui é guerra civil Não é? Isso aqui é guerra civil Não é? Eu acho que isso aqui Significa guerra civil Sinceramente acho Ai eu não Vamos ver Desenvolvimento Meio perigoso O que está acontecendo Nesse lugar Bom Whatever A gente não vai É algum lugar longe Whatever Deixa acontecer lá Nasdi E esse cara aqui Está declarando guerra Ok Está em guerra aqui Um entre o outro O que? Turquistã declarou guerra Ao Cagnato Comu E Turquistã declarou guerra A Xinjiang China Cadê esses caras? Esse cara aqui declarou guerra Não Cadê? Agora você? Você? É Você declarou guerra A tudo aqui Ok Esse cara aqui Já estava em guerra Com esse Agora Agora esse está em guerra Com esse Com esse E esse está em guerra Com todo mundo É isso Só um rolo O que aconteceu? Mangabeira Está tentando moderar As instâncias aqui Tá bom João Mangabeira Mangaba aí Pera aí Que a gente já vai ver O que aconteceu Casa grande Deve ser o jogador Deve ser o jogador E a senzala Foram republicadas Ah não Isso aqui é algum livro Gilberto Freire Tá bom Uma masterpiece melhorada Uma obra de arte melhorada Vamos pegar nossas tecnologias aqui galera Vamos com indústrias concentradas Eu acho Talvez Quem sabe E galera Por enquanto a gente não consegue ir pra lado nenhum aqui ainda Tá Porque a gente não tem O que precisa Então vamos começar a descer Deixa eu ver Vamos começar a descer desse lado Porque aqui a gente tem outro slot Então Vamos pegar isso aqui simplesmente porque sim Machine tools Legal Isso significa que a gente pode começar finalmente a sair daqui E começar por exemplo a descer aqui nas artilharias Que a gente precisar Não dá pra pegar muito suporte ainda né Apesar de eu precisar também Eu só tenho engenheiros nesse momento Mas eu gostaria de companhia de manutenção E companhia de logística né Isso precisa de motorizados Motorizados inclusive eu preciso pra minha logística aqui Então Motorizados O próximo Preciso de rádio Preciso de muita coisa aí Ah uma coisa que eu não olhei É se dá pra fundar já a nossa agência Eu só tenho cinco Não dá né Radicais ganharam as eleições siberianas Ok Sibéricas, siberianas Sei lá como é que fala isso Cadê Cadê Não é dono Deveria ter olhado direito A Grécia se juntou ao pacto de Belgrado What Tem outra facção Tem outra facção O pacto de Belgrado É formado aqui pela Bulgária Não, pela Sérbia Perdão E pela Grécia Tá bom né É isso aí A Romênia se juntou também Aparentemente os Balcãs vão se unir ali em um né Sindicalista Curioso Maravilhoso Ok, let's go Estabelecer CSN Indústria Nacional de Mineração Sérbia Eu não tinha visto Ok Eleções Nacionais E aqui a gente decide o rumo da vida Tá galera Vamos ver Ok Depois da votação de uma longa discussão filosófica A gente optou pelo Júlio Prestes Porque sim Let's go Vamos ver o que o Julião da Massa vai fazer Então o Julião Vamos esperar o Julião ganhar aqui Será que ele demora a ganhar? Quanto que ele é? Quanto que ele é? Ah Esse cara foi O que? Way long? Elegido? Nos Estados Unidos? What? Quem que é esse cara? Democrata Autoritário? Yes Não mudou nada né Ah Ponte no Arquipédago do Brasil Vamos Agora é a questão né Tem algumas coisas que a gente precisa pegar Algumas coisas desse lado Algumas coisas desse lado Ah tem bastante coisa Ah Ler Doctrine me agrada Mas vamos desse lado aqui galera Desse lado aqui 21 dias pra ler aquilo ali Tô preocupado com os pontos de poder político Muito preocupado mesmo Vamos ver se vai rolar Ah Ok Tá rolando a guerra aqui Aparentemente Declarou guerra Um declarou guerra no outro E o outro declarou guerra no outro Perfeito Guerra civil espanhola Acontecendo aqui Guerrinha Ok Deixa os caras se resolverem lá Por enquanto a gente não pode fazer nada mesmo Então enfim Simplesmente senta e chora Computação mecânica Let's go A gente poderia vir com isso aqui Mas por enquanto não Cara eu não quero pegar rádio É só um problema Vamos pegar motorizados aqui galera Porque eventualmente nós vamos precisar mesmo Tá De motorizados Motoriza mais que tá pouco De novo Deus do céu Quantas vezes isso aqui vai acontecer Mais não convém nisso Opa Opa Julião da massa Tomou conta Do office Tá bom Pera aí Vamos com a construção aqui primeiro Próximo nível de construção Por enquanto tá longe Vamos pegar o próximo nível de rifles aqui Porque sim Ok Isso aqui Cadê Tá De qual lado a gente vai Desse lado ou desse lado A gente já tinha analisado né galera Nós decidimos que esse lado aqui É um pouquinho melhor né Se eu não me engano foi isso Então vamos com o exército federal Julião da massa Tomou conta O PL Vai virar o partido Que vai liderar o país aqui Então Tchau Manguabeira Bem vindo Julião Julião da massa Então o governo Então o governo liberal Já foi feito Então a gente tá com esse lado aqui Nesse lado que a gente tem que lidar Já já a gente vai com ele A gente tá fazendo federal arm Tem que esperar aí Então deixa as coisas acontecendo Depois a gente vai olhar Qual vai ser o melhor lado aqui De se ir com Na nossa árvore de foco Let's go Senão não vai ter como Já pulei já Qual o teu objetivo Nessa play Aprender a ver Com a Kaiser Height Governo italiano Cai What O nosso amigão Não Era esse cara Que Pera Esse cara envelheceu Ou ele é outro cara Tô com a impressão Que esse cara envelheceu Galera Deu papa O papa tá aqui Esse aqui é o PDC Ferdinando Terceiro Cara Quantos Ferdinando Tem por aqui Aqui também tem um Ferdinando Primeiro Esse aqui é o Ferdinando Terceiro Ah Espalhando Ferdinandos Pelo mundo Tá pior Que os Habsburg Provavelmente eles são Habsburg né De alguma forma Em alguma linhagem Em algum ponto da vida Ok Indústrias concentradas Maravilhindo Vamos Concentra Concentra mais Que tá pouco Tá A Célibia declarando Guerra A Bulgária Então Esse cara aqui Tá em guerra Com esse cara Inclusive esse cara aqui Tá em guerra Com muita gente Com a Mênia Célibia E Grécia Boa sorte Bulgária Então o exército federal Já veio Perfeito E agora a gente tem que decidir Galera Se nós vamos Aqui nem dá pra continuar Porque a gente precisa de 60% De concentração da milícia Que eu não sei exatamente o que é Tá bom Eu não sei exatamente o que é Então o que é É 5% de força especial Eventualmente a gente pode tentar pegar E aqui a gente tem que decidir Desse lado Desse lado Depois a gente tem que olhar Esse lado aqui Esse lado aqui Qual que é melhor Só que antes galera Acho que daria pra descer aqui um pouquinho Por exemplo Positivismo Que dá 15% De Political Power Gain O Political Power Nós já vimos que é tipo assim Insanamente necessário Isso aqui Velocidade de construção Isso aqui modifica um pouquinho O Black Monday Que é uma das coisas Que a gente tem que modificar também Vamos com o Political Gain Primeiro 42 dias Depois a gente pega o restante Guerra no Balcan Seja bem-vindo Deca Obrigado pelo follow Meu querido A Bulgária Tá pegando fogo lá O Brasil Tá tentando fazer Os exércitos Dele aqui O negócio tá feio Mas tamo indo Você não tá treinando Mas treina aí Apesar da gente Não ter equipamento Mas treina aí Noruega Se juntou A terceira internacional Então A Noruega Tá junto com A União Britânica E a A França Aqui Ok Come in France Come in France 50 pontos Pra fazer coisas Mas sinceramente Não dá Isso aqui dá Mais centralização Que é uma das coisas Que a gente precisa A gente precisa de centralização Eu acho que é isso Que a gente precisa Quantos dias? 90 dias Uau Isso aqui gasta 90 dias Pra ser feito Deus do céu Tá Então Isso aqui Que é a Amnition Centralization A gente precisa de 60% Clicando nessas coisas aqui Pra conseguir descer Desse lado Que a gente escolheu Tá Se a gente precisa de 60% Pegar isso aqui Isso aqui A gente precisa de 100% Vai demorar Quando pegar é insano Mas vai demorar E vai ser difícil Não é uma tarefa muito fácil não Vamos pegar aqui galera A companhia de manutenção Que a gente vai precisar Ah Só aí por enquanto Tá tranquilo Não quero mexer não Aqui a gente já vai trocar Os rifles né Porque Na real Não vou trocar não Eu vou colocar Cadê É isso aqui mesmo Vamos pegar isso aqui Deixa eu ir pra cima Tem mais um ali A artilharia Tá ok Vamos descer 3 aqui Mover 2 pra cá Deixa Vamos mover 3 2, 3 ok Pra gente não Acabar com a nossa eficiência De produção aqui também A artilharia Feita com sucesso A gente poderia ir com nível 2 Não acho que é necessário Nesse momento Isso aqui Não dá pra se pegar Deixa eu voltar pra cá A gente pode pegar isso aqui A frente do tempo Acho que vale a pena Então lá na frente do tempo A gente tem desconto E depois disso A gente poder pegar rádio E outras coisas desse tipo Positivismo Feito com sucesso Vamos dar ok O standoff Tá na América Aí sim Legal Bem-vindo standoff Galera Tem coisas aqui Pra se fazer Vamos com isso aqui Vamos começar a modificar O stand Pera Não É isso mesmo Isso aqui da Max Factories Não interessa muito Na real O que interessa Muito é isso aqui Mas pra chegar nele Não é tão fácil Tá Vamos com isso aqui Primeiro E assim que a gente tiver Mais pontos de poder político Nós vamos começar a modificar Centralizar um pouquinho mais Nosso exército É isso que a gente vai fazer Tá Aparentemente Esse é o caminho Let's go Galera Na real Eu vou encerrar esse episódio Vou encerrar esse segundo episódio Espero que vocês gostaram Se gostaram Deixa aquele like Deixa aí nos comentários Pedindo por mais episódios Mais pra vocês comigo Aquele abraço Tô aqui Até o próximo Tchau, tchau